Ah, então, gurizada. Seguinte, a gente tava lá, eu e a Crisinha, no meio do vulcão, e aí, cara, ela caiu na lava umas sete vezes e ficou toda derretida, velho. É, não teve o que fazer, não. Eu tenho que tomar um drink aqui pra isso. Ih, rapaz, tá meio esquisito isso aqui. Na vida, tá mais feio do que normal, né? Meu, o que que tá acontecendo comigo? Santos, me ajuda, Santos. E aí, galera? Caraca, mano. Vocês não tem o que fazer mesmo, né? Meu Deus, essa bebida foi forte, hein, o Potion Merchant. Você é doido? E aí, Detona? E aí, eu tava andando aqui por dedos e achei uma quest pra gente fazer aqui no nosso mundo. Ah, é? Pera aí, que eu acho que vou ter que vomitar, mano. Caraca, mano. Não tomo mais essas coisas, não. Então, Detona, qual é que é a missão de hoje? Então, uma tal de Lacrona ali disse que a gente tem que ir atrás de uns materiais pra fazer... Ajudar ela a fazer umas armaduras lá. Parece que ela é criadora de armaduras. Ah, entendi. Cara, eu acho que ela tava falando comigo, eu meio que ignorei. Vamos ver o que ela tem pra falar de novo, ó. Vamos lá, né? E assim começa a nossa aventura de hoje. O que será que Lacrona precisa? Ah... Ele parece um cara, né? Pra mim é um homem. É o Lacrona. Beleza. Mas vamos ver aqui. Eu já tinha falado com ele, mas ele falou comigo quando eu tava caminhando por aqui e tal. Eu não sei o que ele falou. Me fala aí, Detona, o que ele tinha pedido pra gente. Ó, basicamente ele pede pra gente ir num vale e conseguir umas flores pra fazer essa armadura pra gente. Uma bota. Ó, que beleza, hein? Uma botinha, hein? Beleza, mano. Então, acho que essa parte eu já tô acompanhando aqui. Deixa eu mostrar. Ó, agora a gente tem que falar com o Asher no Vale Misterioso do Tempo. É isso aí? Sim, é o Time Valley. Beleza. Mas é o... Dizem que lá o tempo passa mais devagar. Ô, louco, mano. Então, vamos pra lá. Vamos ver aqui a coordenada. Bora. Os aventureiros loucos por uma boa aventura saíram de Detlas para o seu destino. É, pera, pera. Você sabe pelo menos pra onde a gente é pra gente ir? Ah, não sei. É um vale misterioso. Não é pra cá, não. Ah, você acha que andando aleatoriamente você vai encontrar ele, né? Ah, podia ser, né? Mas... Beleza. Pra onde é que é, então, Doutor? Vamos naquele túnel em direção pra Ragnar? Ah, tá. Vamos pegar a rota. Beleza. Então, a gente tem que vir aqui, ó. Aqui a gente já fez uma missão antes que as vacas nos ajudaram a cavar. E aí, a gente conseguiu essa rota aqui mais rápido pra Ragnar. Ó, que beleza. Já tô em Ragnar, mano. Ah. Eu consegui fazer a presa de voltar pra Detlas. Muito bem, mano. Isso. Então, Doutor, pra que lado que é isso aí, mano? Esse vale tá muito misterioso pra mim. Fica lá pro sul de Ragnar. Em busca do vale misterioso, nossos aventureiros... Ô, ô, peraí, peraí, mano. Peraí, peraí, ô narrador. Deixa eu falar um negocinho aqui. Oh, ok. É o seguinte, cara. Esquina tá entendendo muita coisa aí. Caiu de paraquedas aqui, mano. O Wimcraft é um servidor aí. Vanilla, tá? 1.12.2. Tanto faz a pontuação. Mas aí a gente faz várias quests aqui e tal. E a gente já tá ficando bem famoso, mano. A gente vai evoluindo nos níveis aí. Fazendo todas as missões. E aí, assim, a gente vai ganhando alguns prêmios, né? É tipo um servidor MMORPG, cara. Se vocês querem jogar junto, tem o endereço aí na descrição. Vocês podem começar lá a jogar. Assiste a série aí se vocês tiverem dúvida de alguma quest e tal. Sempre tem o nomezinho e tudo mais, mano. Então, acho que é isso aí. Pode mandar ver aí, ô narrador. Tá bom. Eles estão chegando, então, no seu destino. Não tem mais o que falar. Ok. Opa! Chegamos aqui, ó. É só Time Valley. Que beleza, hein, mano. Agora sim, rapaz. Agora eu já vou ir atentamente aqui, ó. Tem uns bichinhos ali meio esquisitos, hein? Aquela casa ali à frente. É o nosso objetivo. Opa! Beleza. Aquele chalézinho ali. Exatamente. Caraca, mano. Que ruínas legais isso aqui, mano. Olha que bonito. Sim. E lá atrás, se você ir um pouco mais adiante, tem uma porta que, se você cruzar ela, dizem que você pode ir pra outro momento no tempo. Literalmente, assim. Hum! Que interessante, hein? Muito bonito esse cenário aqui, hein? Bom, então vocês já estão aqui dentro. Aqui tá o Asher. E aí, rapaz. Beleza? Bom, então. O Asher falou aqui que a gente tem que pegar quatro flores lá numa caverna, que talvez a gente até tenha passado por ela, né? Quando a gente tava vindo pra cá. Sim, sim. A gente passou. Só que ele falou uma coisa bizarra, mano. Ele falou que o tempo lá é diferente. É tipo, parece que ele fica mais lento, né? Fiquei mais doido, mano. Sim, sim. Ô, Navi, o que você tá fazendo aí atrás, mano? Esse vale é teu nome prometido. Olha que top, mano. Eles fizeram um mapinha aqui, ó, das ruínas. Que legal, hein? Talvez a gente passe por lá. Vamos lá, então? Vamos. Pessoal, não deu pra resistir aqui, mano. Tive que chegar um pouco mais perto nessas ruínas. Olha que lugar doido, mano. E que isso, mano? Esses bichos tão rugindo aí também. Toma. Cara, olha lá atrás. Que portão, cara. Coisa doida. Caraca, mano. Muito legal aqui. Muito legal mesmo. Mas isso aqui é pra outro episódio. Eu não sei o que tem atrás daquela porta, mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos lá, vamos pra nossa missão. Beleza, pessoal. Chegamos aqui na caverna misteriosa, que tem algumas coisas estranhas aí sobre o templo. Ih, rapaz. Um já sumiu. Ainda bem que... Não, então a gente vai entrar agora aqui nela. É aqui na frente, né? Rapaz. Tem uma... O que é aquilo ali? Uma planta? Sim, são plantas assassinas. Cara, tudo quer nos matar nesse jogo, mano. Que doido. Não é um nome forte, não. Mas beleza. Vamos com cuidado, hein? Vamos com cuidado e vamos junto. Tá bem escuro aqui, hein? Já cheguei aqui lá. Caraca, mano. Que cavernão, hein? Olha só. Essa caverna é gigante. Cheio de árvore dentro. Caraca, é gigante. Que massa, mano. Escondeu uns tesouros por aqui. Aqui tem as flores que ele pediu. Ah, que beleza. Essas aqui são as flores. Ah, tem umas dropadas aqui nesse vídeo. Beleza, mano. Eu já peguei aqui. Só falta o santo pegar. Aí, santo, pegou? Quatro. Aí, agora eu vi, né? Beleza, vamos lá. Agora é só devolver lá pro cara, né? Então, pessoal. A gente saiu ali da caverna. Eu não achei nada diferente do tempo. Vocês notaram alguma diferença, hein? Nenhuma. Isso aí é puro mito, mano. Isso aí era puro mito. É puro enganação. O cara é falcatrua aí, ó. Achei que ia ser um negócio doido. Tá, a gente já tá com as florzinhas. Vamos devolver pra eles. Mas o Navi... Tava dando uma escoltada na frente ali e ele achou uma caverna no Navi. Mostra aí pra nós onde é que tá aí. Rapaz, tem uma escadaria ali pra um submundo do... Dos infernos, hein? Tipo um diabo da vida. É ruína pra todo canto, mano. Meu, vamo lá. Vamo lá. Essa aqui eu quero entrar. Rapaz, já tem um cara sem cabeça aqui me mordendo. Meu Deus. Ih, rapaz. Alguém passou de mim, velho. Cara, não deu nem pra piscar, né? O Navi já veio aqui e já pegou os itens e tudo, mano. O Navi, safado, velho. Tá, tu achou a caverna, tudo bem. Mano, olha quantos quartos, mano. Vou quebrar isso aqui e vou levar pra Roran, que eu tô precisando pra fazer meus telhados. Não dá pra quebrar, né? Poxa vida. Seria tão legal se a gente pudesse editar o mapa e... Uma vez por dia eles resetassem o mapa, né? Mas tudo bem. Acho que é só isso que tem aqui. Vamo subir, então. Caraca, mano. Tá muito cedo. Será que ele tá dormindo, mano? Vamo bater na porta aqui, ó. Ih, rapaz. Deu um pulo pra transformar. Tem que abrir. Beleza. Opa, e aí, Asher? Cara, a gente foi lá e pegou. Então, falcatrua, porque não aconteceu nada naquela caverna lá. Eu tava esperando que, sei lá, velho. Alguma coisa acontecesse lá com o tempo. Mas beleza. É, ainda aconteceu mesmo. Mano, ele acabou falando aqui que o tempo ficou realmente mais lento. Mas, acho que o cara... Acho que ele deve fumar essas ervas que a gente trouxe pra ele, rapaz. Tá do matinho, né, rapaz? Essas olhinhas não é ganho, rapaz. Mas talvez, pra ele, a gente fez isso, tipo, muito devagar. Enquanto a gente tinha ido lá, deve ter demorado bem mais do que demorou pra ele. Ah, entendi. Pra gente, a gente foi rapidão lá e pra ele ficou aqui, tipo, vários dias. Exatamente, pode ter sido isso. Ou ele tá fumado mesmo. Deixa que... É, eu... Então, mano, finalmente aqui em Deathless. E olha só quem tá aqui, velho. Olha só, não é o cara lá? É ele, né? É o mesmo skin. Meu Deus, ele tá lá economizando aí o mesmo skin. São clones aqui. É, irmão e gêmeos, velho. Que que é isso? Vamos falar lá com o Lecrona. Tá ali ele. E aí, rapaz? Quero minha bota, hein, rapaz? Ó, é uma botinha rosa. É mesmo? É. Rapaz, tem uma bota rosa agora. Tenho que identificar aqui, peraí. Caraca, mano. Esse teu salto alto aqui, ó. Ficou bonitão, hein, Santos? Que beleza, hein? Uma nova moda. E eu não vou botar isso aí, não. Eu prefiro a que eu já tenha aqui, mano. Que isso, mano. Olha só aí. Aí, mano. Então a gente acabou. Já ganhei uma bota rosa aqui. Salto alto aqui, mano. Que que é isso? Vamos tomar mais um trago aqui? Bora lá? Então, beleza. Vamos lá. Pera, pera. Tem uma missão urgente aqui agora, gente. Você já quer beber? Não, não, não. Vamos fazer a missão. Que que é, meu Deus, mano? Que que tá falando aí, mano? Tem o cara ali pedindo ajuda ali do lado de Detlas. Vamos ajudar o cara. Ah, tá. Ah, só se for rapidinho. É rapidinho? É, eu acho que é. Ah, a gente não tem culpa de ser o grupo de aventureiros mais famosos de Detlas, né? Mas, beleza. Onde é que é? É só seguir aqui pro... Esqueci que direção é aquela. É o oeste. Beleza, então vamos lá. Uma missão é boa, mas duas é melhor ainda. Nossos aventureiros então partiram de Detlas mais uma vez. Opa, é aqui? É esse cara aqui que tá pedindo ajuda? Esse cara mesmo. Ih, mano. Tem umas pôs com o vaca doido aqui, mano. Que que é isso? Os parentes do Vini aqui. Cara, a gente tá na Rua Negra, né? É aqui... O nome desse lugar aqui é a Rua Negra. E... Vamos ver, o que que tu tem pra nós aí, mano? É uns dentinhos isso aqui que ele tem na frente? Ou o que? Acho que não. Eu acho que são os dentinhos dele, velho. É toda hora ataque aqui. Olha os dentinhos aqui, mano. Meu Deus, vamos falar com ele. Mano, é o seguinte, cara. Ele tá falando aqui que o mestre dele quer fazer uma poção de invencibilidade, cara. E ele acha que isso é muito perigoso. E ele tá querendo que a gente pegue alguns cogumelos vermelhos. É isso, né? É vermelho? Que vão fazer com que a poção fique menos eficiente e aí vai ser menos perigoso também. Então... É, então vamos pegar uns cogumelos aí. As coguvacas, dropam um cogumelo? É, pra nossa sorte tem pra todo lado, sim. Ah, então beleza, mano. Agora é aberto a caça com os coguvacas aí. Menos uma. Mata. Mata tudo aqui, velho. Caraca, mano. Tava matando os coguvacas aqui e a galera foi toda pro canto lá e eu achei esse baúzinho aqui, mano. Deve ter um tesouro, muito tesouro aí, não tá aqui. Pera aí. Rapaz, tava forrado isso aqui, hein. Da Rick, não se cansa de tesouro. Não. Então, mano, a gente trouxe aqui pra ele e ele falou o seguinte. Que o mestre dele já tomou a poção. E, cara, essa poção que ele tomou tem algumas coisas da corrupção aqui, que é o que faz os mortos-vivos ressuscitarem e tudo mais. E ele tá com medo de ir lá porque ele acha que ele é fraco demais pra enfrentar o mestre dele, mesmo com essa poção enfraquecedora aí. Então, cara, ele pediu pra gente entrar, acabar com o mestre dele e trazer o casaco do mestre dele como prova que a gente fez a missão. Então, mano, é o seguinte, vai. Navias primeiro, vai lá, Navias. E, rapaz, foi o navio e a vaca junto. Bora, gurizada, bora. Rapaz, tá aqui o doutor, mano. Que isso, velho. Ele foi tomar a poção? Tomou. Meu Deus, agora ele deve estar invencível se a gente não tivesse posto os cogumelos, mano. Agora sim, rapaz. Agora tu não tá forte o suficiente, não. Agora eu vou te pegar. Meu Deus, que isso, velho. O cara é todo bizarro. Lá vem ele, mano. E aí, mano? Duelo comigo, é? Rapaz, você não vai ganhar do arqueiro aqui, não. Quer? Vem me pegar, vem. Vem me pegar. Meu Deus. Toma, mano. Toma, toma. E agora, mano? Tu não é invencível, não, rapaz. Volta aqui. Toma. Ih, rapaz. Faleceu. Tá aqui o casaco dele. Mas cadê os guris? Ué. Que parada é essa? Cadê a gurizada? Vamos sair aqui. Caraca, mano. Tá aqui o casaco do teu mestre. Meu Deus. Que que é isso, mano? Tô gurizada esse vídeo ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Que tenham curtido as aventuras aqui em Detlas. Se vocês gostaram, deixa aquele like e também se inscreve aí no canal pra continuar acompanhando a série Juincraft e também os outros vídeos do canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. É isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!